1 Pedro capítulo 5 Conselhos para o povo de Deus 1 Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. 2 Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. 3 Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. 3 Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. 4 E, quando o grande pastor aparecer, vocês receberam a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. 5 E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. 6 Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as escrituras sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. 6 Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os honre no tempo certo. 7 Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. 8 Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 9 Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão, passando pelos mesmos sofrimentos. 10 Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. 11 A ele seja o poder para sempre. Amém. Saudações, 12 Escrevo para vocês esta pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois, nessa graça. 13 A igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. 14 Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Benção, que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. Segundo Samuel capítulo 20, a revolta de Seba. Um aconteceu que estava ali um sujeito ordinário, chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou. Abaixo Davi. Não temos nada a ver com ele. Não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa. Dois então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Três Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as dez concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas. E elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida vivendo como viúvas. Quatro. O rei disse a Amasa. Convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Cinco. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia que o rei havia marcado. Seis. Então Davi disse a Abisai. Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele. Se não, ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Sete. Então os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas e os soldados mais valentes seguiram Abisai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Oito. Quando chegaram a Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha, que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Nove. Então Joabe disse a Amasa. Como vai, meu amigo? E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Dez. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida Joabe e o seu irmão Abizai continuaram a perseguir Seba. Onze. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou. Todos os que estão do lado de Joabe são a favor de Davi. Sigam Joabe. Doze. O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele porque todos os que o viam paravam. Treze. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Catorze Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abelbet Macá. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bitri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Quinze. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Dezesseis. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro. Escutem. Escutem. Digam a Joabe para vir aqui, que eu quero falar com ele. Dezessete. Joabe foi e ela perguntou. Você é Joabe? Sim, sou. Respondeu ele. Escute, senhor. Disse ela. Estou escutando. Respondeu ele. Dezoito. Então ela disse. Antigamente costumavam dizer. Vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. Dezenove. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Porque você está tentando destruí-la. Você quer arrasar o que pertence a Deus, o senhor. Vinte. Nunca. Respondeu Joabe. Eu nunca destruirei, nem arrasarei a sua cidade. Vinte e um. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entregue. Entregue só esse homem, e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você. Disse ela. Vinte e dois. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade. E eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens, e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi, em Jerusalém. Os oficiais de Davi. Vinte e três. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos Quertitas e dos Peletitas. Vinte e quatro. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailode, era o conselheiro do rei. Vinte e cinco. Seba era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Vinte e seis. Ira, da cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi. Segundo Samuel capítulo 21, os descendentes de Saul são mortos. Um durante o reinado de Davi, houve uma grande fome, que durou três anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu. Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. Dois. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão 13 e disse. O que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. Quatro. Eles responderam. A nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem com prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então, o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Cinco. Eles responderam. Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Seis entregue-nos então os sete homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu o entregarei. Respondeu o rei. Sete mas, por causa do juramento que ele e Jônatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mephibosete, que era filho de Jônatas e neto de Saul. Oito porém pegou Harmoni e Mephibosete, os dois filhos que Rispa, filha de Aias, tinha tido de Saul. Pegou também os cinco filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Abriel, filho de Barzilai, da cidade de Meolá. Nove Davi entregou os sete ao povo de Gibeão, e eles os enforcaram no monte, diante do Senhor. E todos os sete morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Dez então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os sete corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Onze quando soube o que Rispa tinha feito, doze Davi foi e tomou dos moradores de Jabes de Leade os ossos de Saul e do seu filho Jônatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Juboa. Treze Davi então colocou os ossos de Saul e de Jônatas junto com os ossos dos sete homens que haviam sido enforcados. Catorze sepultaram os ossos de Saul e de Jônatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo que o rei mandou foi feito. E depois disso Deus respondeu as orações do povo pelo seu país. Batalhas contra os gigantes filisteus. Quinze houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha Davi ficou muito cansado. Dezesseis um gigante chamado Esbib-9 tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos cinco quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi. Dezessete mas Abizai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram. O Senhor é a esperança de Israel e nós não queremos perdí-lo. Dezoito depois disso houve outra batalha contra os filisteus na cidade de Gobi. E Sibekai, da cidade de Usa, matou um gigante chamado Safi. Dezenove houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobi, e Ilanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gati. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de Tercelão. Vinte houve ainda outra batalha em Gati. Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinha seis dedos em cada mão e em cada pé. Vinte e um ele desafiou os israelitas. E Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Vinte e dois esses quatro eram descendentes dos gigantes da cidade de Gati e foram mortos por Davi e os seus soldados. Vinte e uma batalha contra os filisteus. Obrigado.